O forte temporal que caiu na cidade na noite de ontem deixou o rio em estado de atenção a defesa civil chegou a acionar 32 sirenes em 21 comunidades e atrasou, novamente, o desfile às escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Para aguardar os componentes, que tiveram dificuldade para chegar ao sambódromo, o Império Serrano só entrou na Avenida Meia Hora após o previsto, por volta das 22 horas, abrindo as apresentações do grupo especial. O desafio do Império de tornar o clássico de Gonzaguinha, o que é, o que é, num samba em enredo traduziu bem a dificuldade geral das agremiações no carnaval deste ano. Com falta de dinheiro e de credibilidade da entidade organizadora dos desfiles. Em contrapartida, não faltaram nos desfiles de ontem baterias afinadas, passistas com samba no pé e muitos artistas na passarela. Detalhe de um dos carros do Império Serrano, samba de Gonzaguinha na Avenida, foto, Fábio Mota, A.E., apostando na superação, o Império Serrano. Abriu a festa, acelerando o ritmo da música de Gonzaguinha, o que provocou críticas de compositores e outros grupos da agremiação. No enredo, a escola fez uma reflexão sobre os sentidos da vida. A Viradouro desfilou em seguida, com um enredo sobre imaginação. A grande aposta da escola foi na criatividade do carnavalesco Paulo Barros, vencedor em 2010, 2012, 2014 e 2017. A grande rio, na sequência, apresentou um enredo sobre os erros e deslizes cometidos pelas pessoas, enquanto o salgueiro, um dos favoritos, homenageou Xangó, num samba que já estava na boca do povo. A beija-flor, atual campeã, comemorou seus 70 anos relembrando os grandes momentos de sua história. Em seguida, a empratriz discorreu sobre o dinheiro, e a última escola a desfilar foi a Unidos da Tijuca, com um enredo sobre o pão, que teve. Como um dos intérpretes o padre Omar Raposo, guardião do Cristo Redentor e cantor que já gravou músicas com os grupos Molejo e Fundo de Quintal. Sem patrocínio até a metade desta década não faltavam patrocinadores, especialmente públicos, o aporte da prefeitura chegou a 2 milhões de reais por escola. Em 2016, a Petrobras manteve durante quase uma década um patrocínio que em 2015 chegou a 1 milhões de reais. também era comum as escolas, venderem, os enredos em troca de um apoio financeiro nem sempre admitido para exaltar entidades, produtos e até países, com resultados bem distintos a beija-flor louvou Guiné Equatorial, uma ditadura africana, e foi campeã em 2015, e a Porto da Pedra exaltou as qualidades do iogurte em 2012 e acabou rebaixada. O patrocínio mingoou com a crise da Petrobras, depois com a mudança na gestão da prefeitura do Rio saiu o portulense Eduardo Paes, então no MDB e hoje no DEM, figura. Sempre presente aos desfiles, e entrou Marcelo Crivella, PRB, bispo licenciado da Igreja Universal Sal do Reino de Deus, que recomenda aos fiéis distância da festa e reduziu os aportes. O próprio Crivella não vai à Sapucaí nem para entregar a chave da cidade ao Rei Momo, tradicional evento de abertura do Carnaval. Os enredos patrocinados também se tornaram raros, pela crise económica e porque muitas empresas desistiram de ligar suas marcas ao evento. Ainda no fim de novembro, a Uber desistiu de patrocinar as escolas, daria 500 milhares de reais a cada uma das 14, após a prisão de Chiquinho da Mangueira, presidente da Mangueira e deputado estadual acusado de envolvimento em um esquema de propinas. Ele permanece detido. Um dos reflexos da falta de dinheiro foi o cancelamento dos ensaios técnicos, que eram gratuitos e lutavam o sambódromo nos fins de semana anteriores ao Carnaval. Em 2018, eles já não aconteceram e neste ano só voltaram depois de um patrocínio fechado às pressas com a Light. Antes organizados e divulgados com antecedência, em 2019 foram confirmados apenas três dias antes do início. Outro problema foi o descrédito em que a Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, mergulhou. Nos dois últimos anos, o rebaixamento foi cancelado depois da apuração. Em 2017, a Unidos da Tijuca se salvou, e no ano passado o Império Serrano e Grande Rio foram as beneficiadas. Embora os motivos oficiais sejam outros, a virada de mesa é atribuída à influência dos dirigentes na entidade. Com as duas mudanças, o grupo de elite passou a contar com 14 escolas, em vez de 12. Salve nova virada de mesa, neste ano duas escolas serão rebaixadas e só uma subirá. O mesmo deve ocorrer em 2020, com o Estadão Conteúdo. O mesmo deve ocorrer em 2020, com o Estadão Conteúdo.